De volta ao nosso canal, hoje eu vou gravar pra vocês uma receitinha que eu simplesmente gosto muito vocês sabem que eu gosto de usar banana, fazer máscara com banana, mamão e hoje eu vou fazer uma máscara com banana e leite de rosas o leite de rosas que já é bastante conhecido há bastante tempo então é bem fácil de encontrar e é super acessível você vai precisar de um pedaço de banana se a sua banana estiver mais madura que essa aqui, gente, é melhor, tá bom? por que que eu falo isso? porque, gente, a banana, quanto mais madura estiver, melhor mais benefícios você vai conseguir retirar dessa fruta que ela é maravilhosa pra nossa pele gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês por mais que você coma banana todos os dias, você precisa realizar um teste alérgico, tá bom? primeiro, antes de aplicar na pele toda, passa no seu antebraço espera alguns segundos e só depois, só depois que você vai passar no seu braço, tá bom? e agora nós vamos fazer o que, ó? nós vamos colocar aqui dentro, né, do recipiente e vamos adicionar uma tampinha ou uma colher de sopa de leite de rosas, tá bom? é isso que você vai adicionar pode utilizar até a própria tampinha dá uma agitada, né, porque fica concentrado no fundo e assim você vai estar aproveitando mais agora é só você misturar enquanto eu estou misturando, eu quero saber se você já deixou o meu joinha já deixou? ainda não? então ainda dá tempo, gente deixa agora, porque se você deixar pro final eu sei que você vai esquecer e eu preciso muito, muito, muito desse joinha de vocês do comentário de vocês eu preciso muito da participação de vocês comenta aí se você já fez essa receita essa receita aqui, gente é uma receita bem antiga que quando eu iniciei o canal há seis anos atrás eu fazia muito ela e aí eu resolvi trazer aqui pra vocês novamente, porque eu gosto bastante dela olha, aí você vai aplicar a máscara na sua pele aí nas rugas, nas manchas e vai deixar por aproximadamente 20 minutos sempre massageando, tá bom? e aí depois você vai retirar retira com água, com lenço umedecido fica aí a sua escolha eu vou ficando por aqui se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários faz isso aí três vezes na semana com um mês, volta aqui e me conta, tá? eu quero saber como que tá a sua pele